Carros elétricos poluem bem menos do que os carros que usam combustíveis, certo? Nem sempre. Essa comparação depende de diversos fatores. Em alguns países, um carro elétrico pode emitir mais gás carbônico do que um carro movido a etanol aqui no Brasil. Por isso, hoje, a gente vai desvendar alguns mitos sobre esses carros ultramodernos e descobrir a importância de a gente entender muito bem de onde vem a energia que a gente consome. Pra isso, a gente veio até a Volkswagen, na fábrica da Anchieta, pra mostrar as iniciativas que eles têm pra acelerar a mudança pra um consumo mais responsável de energia e pra diminuir a emissão de gás carbônico, a chamada descarbonização. Mas antes de tudo, como é possível um carro elétrico emitir mais gás carbônico do que um carro a combustão, sendo que ele não queima nada? Ele nem tem escapamento. É aí que vem o pulo do gato. Aqui a gente não tá considerando só o gás carbônico emitido durante o uso do carro, mas todo gás gás carbônico emitido desde a produção do combustível ou da energia, distribuição, descarte, tudo. É a chamada emissão do poço a roda. E no caso dos elétricos, mesmo que eles não emitam nada enquanto tão rodando, com certeza a forma que foi usada pra produzir a energia que carrega as baterias gerou algum tipo de emissão. E é aí que entra a diferença de onde você tá no mundo, porque em cada lugar existem gítulos diferentes de produzir energia elétrica que chega até a nossa tomada. É a chamada matriz energética. Aqui no canal cê já viu a gente mostrar vários tipos de usinas. Hidrelétrica em Itaipu, nuclear em Angra, solar, eólica, mas você nunca viu a gente mostrar uma termoelétrica movida a carvão, por exemplo. Isso porque a energia elétrica gerada aqui no Brasil já é muito limpa. A maior parte é baseada em fontes renováveis, como essas que eu falei, com exceção da nuclear, que não é renovável, mas ainda assim é considerada de baixa emissão de carbono. Só que essa não é a realidade do mundo inteiro. Em vários países, a energia ainda é baseada em recursos não renováveis e bastante poluentes, como carvão mineral, óleo diesel e gás natural, por exemplo. Talvez você já tenha ouvido falar do problema da poluição do carvão na China ou na Índia, que dependem muito dessa fonte de energia. Mas mesmo os Estados Unidos também dependem bastante de combustíveis fósseis, principalmente carvão e gás natural, inclusive pra geração de energia elétrica. Esse é o ponto de maior atenção nos carros elétricos, porque na verdade, quando um carro elétrico roda, ele não tá eliminando completamente as suas emissões, ele só tá transferindo pra usina onde a eletricidade foi gerada. Eu vou desenhar pra ficar bem explicadinho, vou começar pelo carro a gasolina. Gasolina vem do petróleo e a exploração do petróleo, ela emite gás carbônico pra atmosfera, tem navio andando ali e tudo mais. Mas pra virar gasolina, o petróleo passa por uma refinaria, que também emite um pouco de gás carbônico. O combustível tem que ser transportado, provavelmente num caminhão a diesel, que emite gás carbônico. Esse combustível vai pra um posto de gasolina, onde trabalha um monte de gente, gasta energia e isso também emite gás carbônico. E finalmente, um carro vai queimar esse combustível. E eu nem preciso dizer pra vocês que queimar o combustível emite bastante gás carbônico. Então, quando a gente vai calcular quanto gás carbônico um veículo emite por quilômetro rodado, a gente tem que considerar tudo isso aqui, todos esses processos até o carro andar. Por isso que a gente chama de emissão do poço a roda, do momento em que o combustível foi tirado da natureza até o momento em que o carro roda. Daria pra fazer uma conta maior ainda, considerando também a fabricação e o descarte do carro, que daí a gente chama do berço ao túmulo. Mas no caso aqui, a gente está considerando só o combustível. E se fosse um carro a etanol? Será que faria alguma diferença? Faria, começando aqui pelo posto de petróleo, que no lugar dele seria uma plantação de cana. No lugar da refinaria, a gente teria uma usina, né? Pra transformar o caldo de cana em etanol. E depois o ciclo é o mesmo. Pra plantar cana, a gente precisa de várias máquinas, caminhões e tudo mais, e isso emite gás carbônico. Mas a cana, no momento em que ela cresce, ela absorve gás carbônico da atmosfera. Então a gente tem aqui uma flechinha ao contrário, em que a gente está tirando o gás carbônico da atmosfera. Então agora, se a gente olhar o ciclo... Então agora, olhando o ciclo do etanol, a gente percebe que tem uma diferença grande, porque tem uma absorção de gás carbônico aqui, que diminui muito a emissão total, no fim das contas. E o carro elétrico, hein? Esse ciclo eu vou fazer do contrário, tá? Então o carro elétrico, pra rodar, não emite absolutamente nada, nem escapamento não tem. De onde está vindo essa energia? Veio de um posto de recarga, que pra funcionar emite um pouquinho de gás carbônico. Antes disso, a energia passou por todo um sistema de distribuição, com estações, gente dando manutenção, tudo mais, e isso emite um pouquinho de gás carbônico. Até agora, esse processo do carro elétrico está uma belezinha, né? O carro não emite nada, os processos intermediários, ó, não tem caminhão, tem muito pouca coisa se movimentando, não tem nenhuma indústria no meio. A questão é, o que que a gente vai colocar aqui? De onde está vindo essa energia elétrica? No Brasil, a maior parte da energia vem de usinas hidrelétricas, que usam a força da água dos rios, e isso gera muito pouco gás carbônico. Olha só, se fosse sempre assim, a gente teria uma emissão do poço a roda bem bacana, com muito pouco gás carbônico sendo emitido pra atmosfera. O problema é que não é sempre assim. Se a gente trocar a hidrelétrica por uma usina termoelétrica movida a carvão, essa aqui, funciona literalmente queimando carbono. Então, essa flechinha da emissão aqui, eu poderia desenhar de um tamanho bem maior. Por tudo isso, as emissões desse tipo de carro são muito difíceis de estimar, porque depende de como foi gerada a energia elétrica que você está usando para carregar a bateria. Mas essa preocupação de saber de onde vem a energia que você está usando, não é só dos países, não. Muitas grandes empresas, como a Volkswagen, já tem várias ações para tornar a matriz energética das fábricas mais limpa e sustentável, independente da matriz energética do país. Aqui na fábrica da Enxieta, eles usam uma parte da energia vinda de uma pequena central hidrelétrica, ou PCH. É igual a hidrelétrica que a gente já mostrou aqui no canal, mas muito menor. E isso ajuda a diminuir os impactos ambientais desse tipo de energia. O interessante é que a usina não precisa ficar aqui do lado e nem está conectada direto na fábrica. Tem um esquema de compensações. Eles controlam muito bem a energia consumida e contratam a PCH para injetar na rede uma quantidade equivalente à parte dessa energia. E dessa forma, a empresa consegue os Certificados Internacionais de Energia Renovável, os IRECs, que são uma espécie de selo verde recebido pelas empresas que comprovam o uso de energias renováveis nos seus processos. Mas a preocupação não fica só nos processos da fábrica. Aqui eles têm um laboratório de emissões para garantir que os veículos também estejam de acordo com as normas de emissão de gases poluentes. Aqui os carros são ligados em cima de um dinamômetro e é feita uma simulação do carro andando na cidade e também na estrada. O motorista tem que seguir o roteiro na tela como se fosse um videogame. Acelerar, parar, mudar de marcha, só não pode botar a mão no volante. Na frente do carro tem um ventilador imenso que simula o vento e refrigera o motor. Atrás as rodas são travadas para o carro não sair andando. O que sai do escapamento é guardado em bolsas e depois analisado para medir não só a quantidade de gás carbônico, mas vários outros poluentes. Depois também é feito um teste na rua com um carro que leva vários equipamentos de medição. Assim, eles sabem se o que foi visto no laboratório corresponde à vida real. Tudo isso já ajuda muito a diminuir as emissões diretas e indiretas de gás carbônico pela fábrica. Mas a Volkswagen quer ir além. O compromisso é de zerar as emissões desse gás até 2050. Isso não significa que a fábrica não vai emitir mais nada de gás carbônico, mas que ela vai cuidar para tornar sua matriz energética o mais limpa possível. E vai desenvolver ações para compensar as emissões que precisarem existir até chegar na emissão neutra. Ou seja, emitir no máximo a quantidade de gás carbônico que for capturada de alguma outra forma. Ufa! Eu acho que deu para ver o quanto é difícil fazer a diminuição das emissões de carbono, a chamada descarbonização. Aqui no Brasil a gente já tem uma vantagem enorme por causa do grande uso dos biocombustíveis. Mas com a chegada da eletrificação dos veículos, é sempre bom lembrar da importância de ter uma matriz energética limpa. Para conseguir tirar o máximo possível desses esforços de redução de emissões. Afinal de contas, se a gente tem uma matriz energética tão bacana, o Brasil tem um potencial de se tornar tão pioneiro na eletrificação quanto já é hoje no mundo dos biocombustíveis. E por isso a gente veio aqui na Volkswagen para mostrar para vocês como eles estão usando os conceitos mais modernos de sustentabilidade para descarbonizar os produtos que eles oferecem. Desde a fabricação, passando pelo uso até o descarte.